Olha, eu acho que, independente de sermos jovens ou não, a questão indígena hoje no Brasil já sofre um drama por si só pelo contexto político que a gente está. Lógico que não é uma coisa deste governo, é uma coisa que sempre existiu, desde quando os colonizadores chegaram no nosso território, a gente nunca teve um momento de descanso, sempre foi luta atrás de luta para a gente continuar sobrevivendo. E aí, pelo contexto político que a gente está, hoje em dia a gente tem vários projetos de leis que afetam a todos nós, sejamos anciões, adultos, jovens, crianças, mas enquanto juventude, especificamente, eu gosto muito de trazer a questão dos dois mundos, né? A gente vive hoje um mundo muito tecnológico, muito globalizado e que a gente, enquanto juventude, acaba se encontrando dentro de uma saia justa. Se a gente está no território, né? Muitos parentes que decidem e optam por ficar no território. tem toda a questão da violência que o território vive, né? Seja por, dependendo das suas regiões, o agronegócio, mineração, essa questão da gente viver tradicionalmente na nossa cultura, né? Isso acaba não sendo muito a realidade de muitos jovens, assim, a possibilidade para muitos jovens, porque hoje em dia no mundo que a gente vive, capitalista, você precisa ter um mínimo de renda, você precisa ter um mínimo de condição e que isso acaba conflitando um pouco com as nossas tradições, mas também você tem, por um outro lado, o conflito do jovem que decide ir atrás dessas perspectivas, ir atrás dessa mudança, que vai para a cidade, vai buscar estudo, vai buscar emprego, e aí que entra na situação de sermos marginalizados, de botarem a nossa identidade em questão, né? Tá, você veio para a cidade, você não é mais indígena, você está na universidade, você não é mais indígena, ou se você nasceu na cidade, você não é mais indígena, né? A nossa identidade, hoje em dia, enquanto juventude, parece que ela está à mercê das pessoas dizerem para a gente o que é, o que a gente não é, se a gente está ou não no território. Então, eu falo assim, que viver em dois mundos hoje acaba sendo um drama para muitos jovens, porque a gente não sabe muito bem para onde ir, como ir e como navegar nesses dois universos. Isso tem sido um drama, mas acaba também que se a gente pensar por uma perspectiva, isso também é uma oportunidade, né? Que os jovens, hoje em dia, estão se encontrando dentro desse universo. Então, o domínio das redes, o domínio das tecnologias, se você vê hoje, comparado ao que era 10 anos atrás, a gente quase não tinha participação indígena nesses meios tecnológicos, e hoje a gente tem youtuber indígena, os tiktokers aí dos parentes mais novos, que adoram essas redes, para poder não só usar como uma parte de lazer, né? Tipo assim, uma rede social em si, mas como uma ferramenta de luta, né? Eu tenho um amigo que ele gostava de dizer assim, ai, meu sonho é um dia que a gente possa só ser, né? Só ser quem a gente é, porque tudo onde o lugar de a gente está, a gente tem que estar lutando. As pessoas cobram que a gente esteja lutando, as pessoas cobram que a gente... A gente não pode ser só de quem a gente é. Eu tenho que ser Thailita, Helena, que está lutando pelo movimento indígena, se eu tenho minha rede social, eu tenho que fazer algum post que seja nesse sentido. Então, tem uma cobrança do mundo pela nossa identidade, pelo nosso posicionamento, pelo nosso comportamento. Então, acho que a juventude indígena, hoje, ela vive esse drama de estar nesses dois mundos e viver essa cobrança que a sociedade faz. A nossa luta, né? Ela tem muita... Como que eu posso dizer? A nossa luta é para ser quem nós somos. Em nossa essência, em nossa... Nossa identidade mesmo. E aí, quando você vai buscar a nossa identidade, quem nós somos, claro que a gente tem toda essa diversidade, né? Somos mais de 320 povos no Brasil, 305 identificados e mais de 20 povos em isolamento voluntário no Brasil. Então, é uma diversidade muito grande. que cada povo tem a sua forma de ver sua luta, né? Tem a sua realidade, tem o seu contexto. Mas, quando a gente fala da nossa identidade, de ser quem nós somos, aí você vai puxar quem a gente é. E eu gosto de dizer assim, a nossa identidade, ela é formada pela nossa ancestralidade, pela nossa relação com o nosso território, né? Ou seja, mesmo que a gente esteja na cidade, eu acho isso muito importante dizer, porque quando a gente fala em território, o pessoal sempre pensa lá na mata, mas território, território tradicional, é onde a gente pisa, é a nossa mãe terra, né? Então, a nossa luta começa por ela, né? Você vê muito, né? Os parentes falando, a questão da demarcação, a questão da demarcação. Eu acho que a nossa luta vai um pouco mais além do que só a demarcação, porque hoje em dia, depois que você demarca, quais são as condições desse território? As condições de vida desse território? E não só assim da gente poder viver nele, mas ele estar saudável, porque hoje não, sempre esteve tudo tão interligado. Mas o que você destrói, né? A gente tem a situação dos garimpos, por exemplo, dos Yanomami, que tem um território super preservado por eles, mas com o garimpo, dentro das regiões deles, eles não estão tendo mais uma condição de vida saudável. Então, a nossa luta, quando eu falo isso, é um pouco tudo, né? É a nossa luta espiritual, porque aí você vai ver, né? Falei dos Yanomami, eu lembrei agora de Davi, Davi Copenau, que justamente fala sobre essa questão da queda do céu, e a gente reconhece essa questão da doença, né? A gente está vivendo um mundo na pandemia, e que muita gente no início comentou, né? Ah, não é só uma questão de saúde física. E muitas pessoas, principalmente as que estão na cidade, perceberam essa falta de conexão com a terra, como que isso adoece a gente. Você ficar trancado dentro de um apartamento, sem poder tomar um sol, sem poder tomar um vento, sem poder sentar numa árvore, adoece a gente. E, então, quando a gente fala da nossa luta, assim, ela abarca tudo isso, é a luta espiritual, né? A luta pelos nossos ancestrais, que não estão sendo honrados, e que são, na verdade, totalmente desrespeitados, né? Quando a gente, hoje em dia, valoriza os colonizadores, os bandeirantes, os vendedores de escravos aqui no Brasil. Então, a gente viola a nossa própria história. E também a luta pelo meio ambiente, que eu falei, né? A parte do nosso corpo, a parte de quem nós somos. E também essa questão da... Que aí entra um pouco da urbanização, não, da modernidade, que é essa questão da luta política, né? Poder estar presente na sociedade como nós queremos estar, né? Não porque o outro não define ou não dá esse espaço, mas a gente poder trazer a nossa própria voz, poder trazer a nossa perspectiva e poder trazer a nossa diversidade. Então, a luta nossa, ela é bem ampla. E tem vários aspectos, na verdade. Fiquei pensando assim, ah, gente, é muita luta. É muita luta. Bom, a minha história nesses dois mundos tem muito a ver com as condições de vida do meu povo aqui na região do Mato Grosso do Sul. É muito diferente da realidade amazônica, né? Aqui, o agronegócio, ele já nos ilhou dentro dos nossos territórios. Então, a gente, o povo tereno, a gente não tem um território contínuo. Ele foi dividido em pequenas ilhas, né? Então, não temos condições de viver apenas no nosso território. É uma realidade muito difícil. Então, a questão da migração é muito forte aqui. Meu pai já chegou, né? Migrou com a minha família para a cidade aqui perto, Campo Grande. E estudando, né? Aprendendo a linguagem do Purutuya, foi crescendo na vida, vamos assim dizer. E acabou indo para Brasília, que é onde eu acabei nascendo, né? Conheci a minha mãe lá e eu acabei nascendo em Brasília, criada em Brasília. Só que, como você falou, sem perder a minha relação com o meu povo. Porque parte da minha família ficou aqui, no território, aqui na nossa região. Então, sempre mantive essa relação. E aí foi isso. Aprender a crescer nesses dois mundos. Estudando em escola, né? Mas sempre sendo a indígena da escola. Então, você vai criando aquela questão que eu estava falando, né? É do outro querer te dizer quem você é. Então, sempre fui apontada. A indígena, tendo que cumprir algumas obrigações sociais, que eu mesmo, enquanto terena, nunca entendi por que que, né? Eu era cobrada de alguns comportamentos. E na minha história, assim, bom, meu pai migrou para Brasília. Ele fez parte, faz parte do movimento indígena. Foi um dos fundadores. Então, isso eu sempre tive muito presente no meu cotidiano, apesar de estar na cidade. Ah, sim, pequenininha. Pequenininha, por exemplo. Dia do índio. Aquela coisa de se pintar assim, peninha. E eu ficava, gente, quando eu vou para a aldeia, a gente não faz essas coisas, né? Ah, não, tá ganhando. Também não faz essas coisas. Já o vídeo, professor, comentários racistas no estilo, assim, Cheguei atrasada na aula. Ah, Thalice, o cipó quebrou? Por isso que você chegou atrasada? Ou seu barco não veio? Eram comentários que eu ouvia na escola, assim. Ou então, por exemplo, participei de um evento indígena, voltei pintada de higiene e papo. Muita gente não conhece. Higiene e papo é uma tinta natural que ela fica na sua pele por sete dias. Dez dias. Você pode tomar banho? Você pode se esfregar? Não sai. Meus professores perguntavam se eu não tomava banho. Porque, né, estava com a pintura a semana inteira. Então, assim, ou então, por exemplo, eu não falar meu idioma. Fui criada na cidade, tenho relação com a minha cultura, sei muita coisa da minha cultura, mas não sei meu idioma. Aí tem gente que pensa, ah, porque você não foi criada na cidade, ou na aldeia, você não é mais índia, você não fala seu idioma. Mas vocês conhecem a realidade do meu povo? Vocês sabem como que é aqui na aldeia? Também na aldeia também tem muitos jovens que hoje em dia não são mais falantes, depende da região. Tem regiões do nosso povo que jovens são falantes, mas tem regiões que não. Então, assim, essas cobranças do que é o ser o índio, e de alguma forma, assim, eu acabo atendendo essas demandas porque eu tenho um estereótipo do que as pessoas imaginam do que é ser indígena. Então, eu atendia parte das expectativas, mas não todas. Tipo, ai, como que essas curiosidades que os purutuia têm, assim, de um imaginário romantizado do que é ser indígena, que não é a nossa realidade, né? Não condiz com a nossa realidade. Mas eu nunca fui muito... Eu até estava brincando esses dias com os amigos, falando assim, ah, eu acho que eu sempre fui muito briguenta, porque eu ouvi esses comentários e eu nunca deixei isso me abater muito, assim. Ou era reativa, dava uma resposta, ou eu simplesmente não ligava, porque aquilo ali eu sabia que não fazia parte. Mas isso não é o que acontece com todo mundo. Não é todo mundo que pode e tem essas condições de ficar ok ouvindo esse tipo de comentário. Não é claro que a gente chega ao limite, eu não vou dizer que, ai, nunca nada disso me afetou. Claro que sim. Claro que já me afetou. Mas, é... Mas, é... Acho que é um pouco mais além. E até hoje, assim, essas cobranças da sociedade, elas existem, né? De quem é e quem não é indígena, quem pode ser e quem não pode ser. Primeiro que eu queria só dizer que essa ideia de ser jovem, ela é muito recente para as populações indígenas, né? Tradicionalmente, muitos povos, quando você... E principalmente, você é muito demarcado para as mulheres, né? Por conta da menstruação. Você não tinha esse período de ser jovem. Você é criança, você passa por um processo de transformação. E aí, tem povos que têm a reclusão, tem povos que têm ritos de passagem, né? Que as pessoas falam. E aí, depois, você já vira adulto. Então, às vezes, tem povo que dura um ritual, tem povo que dura anos. E aí, com o contato com o não indígena, com essas adaptações, mudanças na nossa cultura, que fazem parte de todas as culturas, essas transformações, a gente acaba tendo essa identidade enquanto jovem. Então, algo recente. Enquanto juventude, eu poderia dizer assim, que nada foi uma conquista só dos jovens. Se hoje a gente tem algum tipo de conquista para a juventude, foi porque os nossos mais velhos iniciaram esse movimento e essa luta para nós. Então, tem que reconhecer, sim, o papel dos nossos mais velhos e até de quem começou esse movimento indígena no Brasil e no mundo como um todo, na verdade, porque a gente tem movimentos de juventude indígena no mundo. São por conta deles. Mas aqui no Brasil, eu diria, temos essa questão da universidade, que eu acho que ela é muito importante, a gente poder ter acesso à universidade com as cotas. É uma grande conquista, porque abre para nós uma possibilidade de alternativa de mundo. A gente tem contato com o mundo do não indígena, então essa questão da gente ter que se adequar para poder estar presente. A universidade, ela vem podendo fazer esse papel. claro que com muitas críticas, porque ainda é um espaço muito, muito, muito colonizador. Então, se diz aberto às populações indígenas, mas não aos nossos conhecimentos, certo? Além disso, enquanto jovem, eu acho que conquistamos essa representação de ser quem nós somos. E só pensar um pouquinho aqui, porque tinha uma outra coisa que eu queria falar, mas eu acabei me esquecendo agora. Isso, na verdade, é um sonho até antigo dos nossos mais velhos, e eu até tinha comentado no meu pai, ele até dentro do MEC, existia essa articulação, não só com ele, com outros líderes indígenas, sobre uma universidade intercultural indígena. Uma universidade nossa, com os nossos conhecimentos, com os nossos profissionais, mais aberta a todos. Sim, é um sonho, não é só meu, essa ideia já existe, no governo do PT, teve um pouco mais forte essa articulação, mas ela nunca saiu do papel. E temos exemplos de outros países que têm esse tipo de programa. Sonho, sonho por demais, a gente poder ter... E aí, o meu sonho, na verdade, seria um pouco mais além, eu não queria que isso estivesse apenas num instituto, em um só lugar, porque é aquela ideia de que, assim, só vai para lá quem está interessado nessa temática, mas quem precisa ouvir essa temática, não necessariamente está interessado de ir para lá. Então, talvez um programa na universidade para que esse tipo de conhecimento fosse para todos. Igual a gente tem aquela lei, agora eu não vou lembrar o número dela certinho, que fala da inclusão dos saberes, das histórias do povo afro, do povo negro e do povo indígena para as escolas. É um grande passo, eu acho muito importante a gente ter essa lei, mas a gente precisa também avaliar de que forma essa lei está sendo aplicada nas escolas, né? Então, assim, são caminhos, porque se a gente não fala da educação, e aí a educação é o ponto mais importante, a gente estava falando da luta, do movimento, a educação, para a gente conseguir esses espaços, ela é o mais importante, porque, sim, a gente pode estar aqui lutando enquanto movimento indígena, a gente pode estar resistindo, resiliência para viver no mundo que a gente está, mas se a gente não tem esse diálogo com o não indígena, com a sociedade não indígena, de educar sobre quem nós somos a partir de nós mesmos, dizermos o conhecimento que a gente quer passar e não do que as pessoas acham sobre nós, a gente não tem mudança na nossa sociedade para reconhecimento e respeito das nossas identidades. A questão do genocídio, ela é bem complexa, porque tem se falado do genocídio dos povos indígenas, as pessoas pensam, às vezes, que é uma coisa meio extrema da gente falar dessa forma, mas se você for ver da história que a gente tem do Brasil, enquanto Brasil, desde a colonização para frente, quantos povos já desapareceram por completo. Eu lembro muito de Darcy, na década de 60, 70, falando que se a gente não cuidasse dos nossos índios, eu vou botar bem como parênteses, porque eu me incomodo muito com essa expressão, eu sou do meu pai e da minha mãe, e olhe lá, não sou de ninguém, não, falando que a gente ia acabar. Então, eu tenho duas perspectivas em relação a isso. Uma, realmente, a violência, ela tem aumentado, o Brasil, se você for ver aqueles relatórios da Global Witness, que faz levantamento de pesquisas sobre o assassinato de líderes indígenas e ativistas pelo meio ambiente, o Brasil sempre está nos últimos, acho que, cinco, dez anos até, que aí eu vou brincar, porque, assim, não importa o governo, sempre teve, a gente sempre esteve entre o top five dos que mais matam indígenas no mundo. Então, não é uma coisa de agora desse governo, claro que com esse governo ficou ainda mais legalizado o assassinato de pessoas indígenas, e não só o assassinato, mas a brutalidade nesses assassinatos. A gente tem tido o enfraquecimento dos órgãos responsáveis para poder investigar, para poder ir atrás da justiça, então, a FUNAI não vai atrás, quando você vai ver a IBAMA para poder fazer fiscalização de invasões do território, não existe mais. O que a gente tem feito são processos de coletivos de autodefesa, vamos assim dizer. Então, exemplo, eu lembrei agora dos parentes lá, Guajajara, que eles têm no território deles povos em isolamento e preocupados justamente com as invasões, eles criaram seus coletivos de fiscalização do território e estão tendo assassinatos dessas pessoas que estão se voluntariando para defender seu território que não chegam na mídia. O que eu estava querendo chegar nesse ponto, diferente do povo negro, isso está muito claro, todo mundo sabe da violência das periferias, todo mundo sabe o que acontece quando a polícia chega na favela, mas ninguém sabe o que está acontecendo dentro dos nossos territórios, as nossas vidas, elas não são, parece que elas não importam a ponto de serem notificadas para a população geral. Isso, para mim, é um grande problema, porque é isso, sempre falam da nossa morte, sempre falam que a gente vai acabar, seja pela violência em si, e tem muita gente ainda que ainda tem esse pensamento, ah, vão acabar porque eles vão estar dentro da sociedade não indígena, urbanizados. E aí eu trago um contraponto, que é essa história de que sempre declararam o nosso fim, sempre falaram que a gente ia morrer, mas como sementes teimosas, como diz aquele provérbio mexicano, a gente decidiu ficar. Então, o que eu estava lembrando para você daquela história foi justamente isso que uma anciã falou para mim na época da prisão do Lula, que a gente estava na aldeia, e aí eu e um amigo a gente chorava assim, meu Deus, se o Lula que é o Lula, uma pessoa super influente, popular, que tem todo esse apoio da população, fizeram isso com ele, imagina o que vão fazer com as nossas vidas, né? Tipo assim, com o governo que está, né? Na época, o governo que a gente estava entrando, o que vai acontecer com a gente? E aí a anciã, mais velha, assim, a Mati, ficou brava, ela ficou muito brava com a gente, desligou a TV, assim, sem parar com isso, assim, sempre declararam a nossa morte, né? O nosso povo aqui, Terena, a gente tem contato desde o século XVI, sempre declararam a nossa morte, sempre declararam que a gente ia acabar, mas nosso povo não vai acabar, né? Enquanto a gente tiver essa responsabilidade com a nossa identidade, porque é isso, enquanto jovem, a gente tem que ter ciência dessa nossa responsabilidade com as futuras gerações. A gente sempre pensa, né? Eu gosto dessa ideia de pensar nas sete gerações, eu não sei se você já ouviu falar sobre essa ideia das sete gerações. Então, assim, você, enquanto indivíduo, você tem que sempre lembrar das sete gerações. Você tem três gerações antes de você, então você tem que lembrar da história das três gerações que vieram antes de você e o que eles passaram, como você tem que pensar nas três gerações que estão por vir. Se a gente sempre tem essa clareza, a gente não deixa morrer quem nós somos. Então, assim, tendo esse entendimento, por mais que eles queiram nos matar, por mais que a gente esteja vivendo esse genocídio, porque, sim, estamos morrendo, porque, sim, tem povo que está desaparecendo, a gente tem essa responsabilidade de continuar e ser esse teimoso mesmo de não deixar. E eu gosto muito, assim, de ver esses dados, porque, por exemplo, na época de Darcy, que Darcy falava que iam acabar os povos indígenas e você pega um mapa dos povos que estavam aqui no Brasil identificados, você vai ver, hoje em dia, parece que aumentou o número de povo. Mas por quê? Porque a gente parou de condicionar a nossa identidade pelo que os outros acham, e sim a questão da autodeterminação, da autodeclaração enquanto indígena. Então, por exemplo, hoje no Brasil, a gente tem povos indígenas em todos os estados. Em todos os estados do Brasil tem populações indígenas, tem a aldeia, tem processo de demarcação, e antes não, porque antes falavam quem era indígena e quem não era. E dentro da caixinha do que eles definiam para a gente, muitos povos não se encaixavam mais. E aí tem todo esse processo, não de resgate, porque eu não acho que a gente perdeu, mas de relembrar, relembrar quem nós somos. E isso, os jovens têm um papel muito importante, que eu estava falando de utilizar essas ferramentas, de estar na universidade, de poder acessar os nossos mais velhos, de usar essas tecnologias para poder nos manter vivos também. Mas aí entra a questão, as pessoas não se incomodam ou o sistema fez com que a gente apagasse essa relação com o que a gente tem com os outros povos? Porque essa ideia do o Brasil é um país miscigenado, somos índios, brancos e negros. Todo mundo que é brasileiro já ouviu isso ou já falou esse trem para fora. Mas assim, saber da nossa ancestralidade é muito importante. E aí eu falo com muito cuidado com esse tema, porque hoje em dia tem muita gente que tem tentado buscar essa raiz, de entender assim, ah, eu tenho uma... a história da avó pegando o lasque, essa história é horrível, horrível, assim. E pessoas falam isso com orgulho, né? Assim, ai, eu tenho uma bisavó indígena e ela foi pegando o laço pelo meu vô. E é tipo, Brasil, vocês entendem que vocês são fruto de um estupro, de uma violência muito grande e que você fala isso com orgulho porque você acha que é bonito, né? Você ter esse sangue indígena e hoje em dia tem pessoas que querem se declarar indígena por conta dessa relação. Eu acho que é um pouco, né? Temos que ter esse cuidado com a nossa ancestralidade e um respeito também por quem está hoje na linha de frente. Por exemplo, eu falo muito dessa questão do local de fala, né? Porque, assim, eu sou uma indígena urbana. Eu tenho um limite dentro da minha fala que é diferente de um parente que está dentro da aldeia mesmo ali que está todo dia batendo de frente com o garimpo, sabe? O cuidado com a nossa identidade, com a nossa ancestralidade é importante, mas eu acho que sim as pessoas tinham que ter um pouco mais de... E é difícil porque o apagamento histórico que a sociedade fez não nos permite ir atrás. Na sua raiz europeia você vai conseguir achar a sua bisavó que veio lá não sei de onde, pegou o barco não sei o quê, você encontra porque está registrado. Eles mantiveram isso no registro. Agora, você vai ver do seu lado indígena a sua bisavó, a sua tatravó ela sofreu um trauma tão grande que ela parou de falar. Eu já ouvi muito isso, ah, eu tinha uma bisavó mas ela não falava, ela era meio selvagem. Será que ela não falava porque ela era selvagem ou porque ela sofreu um trauma tão grande na vida dela de violência que ela se silenciou? E aí você não tem um registro porque nunca foi interesse do nosso sistema que a gente vive registrar qual é a sua raiz. O povo negro, eles têm essa relação com a África, mas assim, a gente fala em África como se fosse um país só. Quantos povos de diferentes regiões e aí a relação indígena também, porque em África temos povos indígenas também que foram trazidos para cá, só que perderam essa relação de saber de onde veio, qual era o povo indígena, porque a gente fala país, mas e o povo indígena que veio de lá também? É muito assim, tem a questão do individual, claro, mas tem a questão do sistema que não nos permite acessar essas informações. Ah, são tantos. Bom, de filmes, eu pensei em dois aqui agora que são bem diferentes. Um não é brasileiro, mas em relação aos povos da Amazônia, em relação a essa coisa que hoje em dia tem muita gente que tem interesse pelas nossas medicinas tradicionais, principalmente, por exemplo, a Ayahuasca, ou medicinas que sejam alucinógenas, só que as pessoas acabam buscando com outro intuito e não respeitando muito a origem dessas medicinas, que é o Abraço da Serpente. Eu não sei se você já assistiu, eu gosto muito desse filme, para mim é um filme muito forte. Você tinha perguntado sobre essa questão da juventude, de como a gente se fortalece, que eu tinha falado que eu tinha esquecido, e agora eu lembrei, justamente com o filme, que é o filme dos Jogos Indígenas, que eu acho que foi um... Eu já trabalhei com os jogos, e é lindo, muito lindo e muito forte a gente ver o que foi feito pela nossa cultura através do esporte, fortalecer a nossa identidade através dos esportes tradicionais. Muitos jovens acabaram indo atrás, buscaram fortalecer a sua identidade, por conta disso. Então, eu deixo aí o documentário dos Jogos Indígenas para o pessoal assistir. De livro, né? Eu comentei do tio Davi, Davi e o Yanomami, então a gente tem A Queda do Céu. Ele é um livro um pouco denso, assim, então é um livro grande, então eu sei que nem todo mundo acaba indo atrás desse livro pelo tamanho dele, mas quem puder e tiver interesse, é muito legal. e um livrinho, assim, mais direto, um pouco menorzinho, assim, vamos dizer assim, mais fácil de ser digerido, que é do Ailton Krenak, que a gente pode dizer, tem alguns dele, né? Mas eu vou dizer, A Vida Não É Útil, que eu acho que, se não me engano, foi o último livro que ele lançou também. É, e aí eu posso deixar também, vou deixar uma indicação, né? Para as redes sociais, você perguntou de livro e filme, mas aí eu vou deixar as redes sociais, porque a gente está na tecnologia aí, para o pessoal seguir alguns coletivos indígenas, né? Da juventude. Então a gente tem aí o Visibilidade Indígena, uma página no Instagram, a Rádio Yandê, o próprio Mídia Índia, enfim, tem vários coletivos, e também falar para a galera buscar, assim, os povos, né? Porque tem cada organização, cada povo, a gente tem feito as páginas, né? Então aqui a gente tem a da Juventude Terena, a Aldeia Mãe Terra, as mulheres que fazem artesanato tereno. Então, assim, eu estou dando exemplos do meu povo, mas, assim, dos povos do Brasil inteiro, a gente tem, a gente está presente, demarcando presença nos territórios tecnológicos também. Então, para as pessoas buscarem e seguirem, apoiarem também a causa indígena, né?